Vai dizer que já esqueceu Vai dizer que tá sofrendo e quer um tempo Vale agora o que é que anda acontecendo Até na cama você anda se esquivando Não vou mentir que eu me arrepio inteiro Só de saber que tem outras mãos te tocando É que eu estava aqui pensando Que se isso fosse um engano Que se não fosse o passado Que se não fosse aqueles anos A gente poderia tentar de novo E seria tão lindo E seria tão lindo A gente ia ficando, ficando, ficando E o nosso amor fluindo Vai dizer que já esqueceu os nossos beijos Vai dizer que já não delira com meu cheiro Vai dizer que já está preso em outra história Não vai dizer que tá sofrendo e quer um tempo Vale agora o que é que anda acontecendo Até na cama você anda se esquivando Não vou mentir que eu me arrepio inteiro Só de saber que tem outras mãos te tocando É que eu estava aqui pensando Que se isso fosse um engano Que se isso fosse um engano Que se não fosse o passado Que se não fosse o passado Que se não fosse aqueles anos A gente poderia tentar de novo E seria tão lindo A gente ia ficando, ficando, ficando E o nosso amor fluindo A gente só ia ficando, ficando, ficando E o nosso amor fluindo Por favor, pelo nosso amor Pela vida inteira Pelo tempo que a gente ficou Pela vida inteira Pelo tempo que a gente ficou Pela vida inteira 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 Obrigado.